Quando chegou no estúdio teve um problema, é que a Inesita não sabia que disco tem lado B. Então precisava de uma música para gravar nas costas da moda da Pinho. Tá bom, então do outro lado vai Ronda, do Paulo Vanzolini. Aí me perguntaram, o que é isso? Falei, é um samba paulista, né? Pra que que eu falei isso? Samba paulista? São Paulo não tem samba? Samba paulista, né? Desenganada da vida No sonho eu vou descansar Nele você está Os músicos eram Menezes, Garoto, Bola Sete, Chiquinho do Cordeon e Abel de Oliveira na clarineta. A Inesita cantava a melodia na orelha do Abel e saía o solo de clarineta. Foi gravado numa passada só o microfone só pra todo mundo. Porém, com perfeita paciência, sigo a procurar e te encontrar Bebendo com outras mulheres, rolando um dadinho, jogando bilhar E nesse dia então vai dar na primeira edição Cena de sangue no mar da Avenida São João Então quando eu fui pro Rio eu queria falar assim, ó Turco, que nem o caipira paulista fala, né? O primeiro disco vai ser com samba de São Paulo E uma música caipira do interior de São Paulo E foi lindo, estourou, né? Rolando um dadinho, jogando bilhar E nesse dia então Vai dar na primeira edição Cena de sangue no mar Da Avenida São João Da Avenida São João